É rapaziada, deu ruim aqui no carro, o meu carro está muito ruim, eu estou achando que deve ser bico injetor do carro, que deve estar entupido, com algum probleminha ali. E a gente vai estar indo lá na AutoZone, tentando resolver isso aí, comprando algum líquido, alguma coisa, e passar o rastro também para identificar essa falha aí no motor. Eu estou achando que deve ser bico, parte de bico injetor, por quê? Perca de potência, falha de motor na aceleração, meu carro está desse jeito, o polão está desse jeito. A gente vai estar partindo lá na AutoZone para tentar passar o rastro, porque lá eles passam o rastro de graça. Vamos ver se eles identificam alguma coisa, e é isso rapaziada, bora para lá. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área, e dessa vez, cara, com mais um problema aqui no meu carro. O Polo está apresentando perca de potência, falha na aceleração e alto consumo de combustível. Não sei o que está acontecendo, é a hora que o carro desliga, o carro não quer pegar, tem que esperar um pouco, e aí ele vai e pega. Eu estou achando que deve ser bico. Os grandes fatores aí de perca de potência, falha de motor, alto consumo de combustível, acontecem por falha de bico, ou bico entupido, alguma coisa do tipo. E a gente vai estar indo lá para tentar resolver, vamos estar comprando um produto também para tentar colocar no tanque, caso eles não passem o rastro. Mas, bora curtir esse vídeo e conversar um pouquinho, rapaziada. Já peço para você ir deixando um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum tipo de vídeo que está entrando no canal, e compartilhe o máximo que vocês puderem, rapaziada. É, fazer o que? Acontece, né? Os problemas no carro surgem, não tem jeito, mas bora partir lá para a Autozone, para a gente tentar estar comprando aí um produto. Primeiramente, eu vou passar o rastro, né, cara? Eu vou lá simplesmente para eles passarem o rastro para mim. Como lá eles passam de graça, né? Então a gente vai estar partindo para lá. Vamos ver se vai dar certo e tudo mais. Cara, o meu carro perdeu muita potência, está falhando demais. O carro começou do nada a falhar. Já faz um tempo que ele vem apresentando algumas falhinhas, mas não que nem está hoje. Meu carro, ele está, mano, a hora que você acelera mesmo, está trupicando tudo, velho, fazendo aquele trupé. E está até pipocando, cara, com as falhas. Então está muito ruim para estar dirigindo. Não gosto de dirigir carro falhando e tudo mais, que é muito ruim. Você sofre demais. Então vamos descer para lá. Vamos ver se eles conseguem passar o rastro aí. Muitas pessoas vão me perguntar. Pô, Gá, mas como que eu identifico quando o meu bico do carro injetor está ruim, está danificado ou está com sujeira e tudo mais? Quando eu identifico que eu tenho que fazer uma limpeza aí na parte de bico injetor aí, na parte da injeção eletrônica? Cara, quando o seu carro começa a perder muita potência, o consumo de combustível aumenta para caramba. Na aceleração o carro começa a trupicar tudo. Cara, isso daí é um sinal de bico injetor, cara. Pode acontecer outros fatores também que entram. Como parte de vela, ignição. Combustível também ruim, que às vezes você se coloca nos postos de combustível. Porque hoje em dia, cara, a maioria dos postos aí tem muito combustível muito ruim. Então tem que ficar ligeiro em questão a isso. Mas... Esse daí é um dos grandes fatores. Cara, é um dos grandes fatores aí que o carro está identificando ali sinal de bico. Porque parte de combustível... O que que acontece? Quando o combustível não cai certinho ali, né, nos bicos ali, não injeta certinho. E começa, tipo, passar um pouco, um pouco, sabe? Começa aí, damos umas espirradas e começa aí com bolha. Começa aí meio falhando. O carro vai falhar automaticamente também junto. Porque a grande falha do carro é por questão de combustível. Se o combustível ele cai certinho nos bicos ali, certinho, sem nada de falha, na hora que injeta ali o combustível nos bicos, o carro vai ficar tranquilo. Vai dar uma marcha lenta, ele não vai dar aquela... Aquela que, mano, fica acelerando o carro, fica diminuindo, sabe? Ele não vai dar aquela tripidação, sabe? Então, quando o carro começa a tripidar tudo assim, começa, sabe? Isso acelera o negócio, começa a dar aquelas falhas, mostra. Está identificando que o combustível não está caindo certo ali, né? Onde tinha que cair, passar certinho. E aí acontece falha, acontece o carro ficar pipocando tudo. Perder potência. O consumo de combustível, você coloca o combustível lá, quando você vê, já acabou. Porque o carro, ele começa a forçar. Os pistões, ele não trabalha. Aí, olha como que está meu carro. Falhando pra caramba. Está muito ruim demais. Se caso eles passarem o raster lá e não identificar o problema e tudo mais... Porque na outra vez que eu passei lá, deu falha no... Falha na bomba de combustível. Mas toda vez, cara, que leva lá, dá esse mesmo problema. Levei o carro do meu pai e também deu isso. E não tinha nada a ver. Não sei o raster deles, né? Mas vamos passar lá, vamos ver o que dá. Não custa nada. E se caso não resolver, eu vou comprar algum produto lá. Vou colocar no tanque. Aquele produto que dilui lá no combustível. Que fala que limpa bico, limpa tudo lá. Vamos colocar aquele produto e dar uma volta pra ver se dá uma limpada. Se dá uma melhorada, é bico. Agora, se ficar ruim novamente, ficar ruim a mesma coisa. Aí já é outra parte. Aí eu estou achando que é ignição, pode ser. Pode estar acontecendo isso de ser ignição, ser bobina. Pode ser a parte dos cabos, as velas também. Contribui bastante pra esse tipo de falha também no motor, cara. Então essas coisas aí você tem que levar em consideração. Foi lá, comprou um produto pro bico. Ou, sei lá, fez uma limpeza de bico. E o carro continua. Aí você já tem que partir pra parte de ignição, bobina. Mas antes de fazer essas coisas aí, identifica aí no raster, cara. Leva numa alta elétrica, num algum lugar. Os caras identificarem esse problema pra você não gastar muito dinheiro, né, cara. Porque hoje em dia você gasta muito com esse tipo de defeito. Mas, bora lá pra Autozone. Chegando lá, a gente volta aí trazendo mais informações, rapaziada. Aí, rapaziada. Tive que comprar esse produtinho aqui, ó. Fala que resolve aí. Coloca no tanque. Eu paguei na base de 59 conto. A gente vai colocar lá no tanque. Vamos ver se vai dar resultadão aí. Daquele jeito. Tomara que dê, rapaziada. Porque o negócio tá feio, hein. O negócio tá complicado. Então o que você vai fazer? Ele fala aqui que é só colocar no tanque, diretão. Junto com o combustível. E andar pelo menos um tanto aqui, ó. Quer ver? E, rapaziada, o que vai fazer aqui? Vamos fixar esse negocinho aqui. Nessa parte. Despejar tudo no tanque aí. E dar uma volta aí pra ver se vai melhorar. Porque tá complicado demais, hein. Aí, eu coloquei já a ponta. Vamos despejar tudo aqui dentro do tanque. O líquido é azul, mano. Se for ver, é um líquido. O cheiro é bem forte também. Vamos ver se vai resolver aí. Isso é limpeza, cara. Segundo produto que a gente testa. Esse daqui, os caras falaram que é mais potente. Tomara que seja bico, né, cara. E dar uma limpeza aí, porque o negócio tá feio. Vamos despejar tudo. Acabei de colocar o líquido. Vamos dar um rolê agora, pra ver se vai espalhar. O líquido, ele tem bastante cheiro de thinner, cara. Ele tem um cheirão de thinner. E o líquido é bem bonito. A embalagem também é bem bonita. Líquido azulzão da cor da embalagem. Muito brabo. Vamos ver se resolve. Tomara que resolve, porque o negócio tá feio. É, eu tô andando aqui com o carro aqui. Parece que deu uma melhoradinha. Não sei. Não sei se é coisa da cabeça também. Mas parece que deu uma melhorada. Porque tava... A hora que eu soltava, assim, o pé assim, ó. E começava a relar no acelerador. Ele começava a dar aquelas tripidadas, sabe? Começava a dar aquelas falhas monstras. Agora parece que deu uma resolvidinha. Mas vamos andar mais um pouco aí. Pra tá misturando mais um pouco o combustível. Lá nos bicos, né. Porque como o produto é bem forte. Fala ali que é bem forte ali a potência desse produto. Vamos ver aí o que que... Se vai agir. Se vai dar uma limpada nos bicos mesmo. Pelo preço, cara. 59 conto. É complicado, hein. Mas fazer o quê? É a única solução. Agora se o carro continuar aí perdendo força e tudo mais. Aí já sei que não é bico. Já é outras partes aí. E aí vai ter que tá levando aí numa autoelétrica. Em algum lugar aí pra tá vendo aí o que pode ser feito. Mas eu senti que deu uma pequena melhorada sim. Senti aí que deu uma pequena aliviada. Mas vamos andar mais um pouquinho. Esperei ali um pouquinho ali com o carro ligado. O combustível ele dá uma circulada. Né. E agora é esperar aí pra ver se vai dar algum resultado. Se vai continuar falhando. Carro é complicado. Às vezes pode ser, velho. Tomara que resolva aí. Eu não quero gastar dinheiro porque tá meio difícil, né, cara. Ficar gastando dinheiro. Um carro também é complicado. A gente usa pra trabalhar aí dia após dia. Às vezes eu vou de bike, mas mesmo assim às vezes cansa, né, cara. E vocês sabem que gasta muito. Mas tomara que resolva, cara. Acho que já deu pra ter uma circulada bem. Ele fala que tem que ter uns 10 litros de combustível ali pra circular bem o produto. Fala que vai evitar aí algumas coisas, né. O sinal tava aberto pra mim ali. Os caras tudo virando. Tomara que resolva. Vamos torcer, né. Mas eu acho que vai dar certo sim. Parece que deu uma melhorada. Parece que... Deu uma melhoradinha na potência. Nas falhas também. Tava acelerando assim, ó. O carro já tava tropicando tudo. Já deu uma pequena melhorada sim. Sente isso aí. Mas vamos andar mais um pouquinho. Deixar circular mais um pouco o combustível. Nos bicos. Porque às vezes é sujeira também, né, cara. A sujeira acaba entrando ali na parte de bico, injetor. E o carro acaba... Vamos sair na lentinha aqui, ó. Ó, já deu uma pequena melhorada sim na lenta. Porque na saída, a hora que eu tava saindo na segunda. O carro já tava... Sabe? Falhando pra caramba. Já senti ali que deu uma melhorada. Tomara que melhore mais. Mas é isso. Às vezes pode ser bico também. Não sei. Mas você tem que fazer uma manutençãozinha. Levar no malto elétrico e passar o rastro. Pode sempre estar em ordem, né, cara. Pra não ficar na mão. Porque imagina ficar na mão aí. Por coisas... Por coisas que, tipo, dá pra tá resolvendo aí, né. Melhor do que você gastar 100, 200, 300 contos. Do que ficar na rua aí. Pode gastar com guincho. Ou dependendo do lugar também. Ser roubado e tudo mais. Então acaba acarretando muitas coisas, né, cara. Tem que levar muitas coisas em consideração. Mas vai dar certo sim, velho. Tô confiante. Mas é isso, rapaziada. Se você estiver com problema de pico também. Uma solução aí pra vocês. Essa é a grande solução. Então deixa muito like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. E deu uma pequena melhorada, assim, mano. Ao decorrer dos vídeos aí a gente traz mais conteúdo mostrando. Mas eu senti que melhorou bastante. De verdade mesmo. Então o produtinho tá aprovado aí. Porque eu senti uma pequena diferença, assim. Mas é isso, mano. Pra quem tem dúvida aí sobre pico injetor entupido. Entra bastante nessas coisas aí, cara. Perca de potência. Falha de motor. Alto consumo de combustível. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Logo, logo a gente tá trazendo novidade, hein, mano. Tá vindo novidade pro canal. Novidade na área. Vocês vão curtir demais. Então fica de olho nos próximos projetos. Fechou? Tamo junto, é nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui, men. Tchau. 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 Tchau.